E bonjour, aqui é o Luciano Rezende do francêsdefinitivo.com. Hoje eu quero falar pra você algumas palavras do Sistema Solar e alguns planetas. Como que se pronuncia? Como se escreve isso, Luciano? Vem aqui pro meu computador agora e não se esqueça de fazer o download também do PDF, desse texto, pra você treinar assim que você tiver mais oportunidade de ouvir repetidas vezes. É aquilo que eu falo. Ler, ouvir e repetir é igual a falar. Você precisa de repetição, forma auditiva, forma visual, forma sinestésica, da forma que você achar melhor pro seu entendimento. Nada de tradução, entendimento. Vamos lá? Continuando, lado esquerdo em português, lado direito em francês. Sol, le soleil. Você não pronuncia o L no final, não. Lua, la lune. É um N, você não pronuncia o E, mas esse N tem um som do N. E o U é o U do francês mesmo. O céu, le ciel. E esse você já termina com o L. Mercúrio, mercure. Esse Uzinho é aquele U do francês também. Não pronuncia o E no final. Vênus, venus. Até o S também. Terra, la terre. Marte, mar. Você não pronuncia o S. Júpiter. 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 Até o R, a pronúncia. Júpiter. Saturno. Saturne. Não pronuncia o E, mas tem um N, enfim, é mais longo. Urano. Uranus. Então, os dois U têm esse som bem forte. O U. U. Rá. U. Ok? Netuno. Neptuna. É um P mudo ali, bem mudo mesmo. Então, não pronuncia o E. Vai até no N. Plutão. Pluton. Pronuncia-se tudo. Galáxia. Galaxie. É um I mais alongado. Asteroide. Asteroide. Asteroida. Lembra que eu falei quando tem trema em cima da letra, você tem que pronunciar ela tal qual como ela é? Por exemplo, o O com I, você falaria o A. Igual o Rei. É R-O-I. Você fala o A. Nesse caso, tem a trema. Então, asteroida. Você é obrigado a pronunciar a letra sozinha quando ela tem trema no francês. Universo. Univer. Não pronuncia o S. Atmosfera. Atmosfera. É um R. No final. PH com som de F. Globo. Esfera. Globo. Globo. Eclipse. 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 Então, não pronuncia o R, não. Meteoro. Meteor. Não pronuncia o E também, mas o R tem que sair. Meteorito. Meteorite. É um T mudo. Extraterrestre. Extraterrestre. Esse T-R-T-R-O no final. Você tem que treinar o S. Se você ainda não viu o treino que eu falo pra você sobre o R, procura no meu canal aqui, que é como pronunciar o R do francês. Gravidade. Pesanteur. Um S com som de V. Pesanteur. Anulus. Aneia. Lumière. Aneia. Aneia. Tem dois E lá. Lumière. É o anulus. Orbita. Orbite. Satélite. Satélite. Telescópio. 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 A via láctea. La voie lacteia. Feminino. Tem dois E no final, tá vendo? La voie. É artigo feminino. A via láctea. Espaço. Espaço. É um C quase pronunciando o E no final. Estrela cadente. É um T mudo. Estrela. O astro, né? Une étoile. Esse L fica um pouquinho mais longo, eles tocam o céu da boca também. Mundo. Monde. Monde. É um D mudo. Planeta. Planète. Ok, agora mais três frases pra você. Frases prontas. É perto da Terra. C'est près de la Terre. Nesse caso, c'est près. Pré é perto de la Terre. Artigo feminino. Você troca a Terra por qualquer planeta. Faça esse treino, tá? C'est loin de Mercure. Está longe de Mercúrio. C'est loin. Está. C'est près. É perto. Loin. É longe. D' é de mesmo. Então, tira esse Mercúrio também e troca pra outro planeta. E a última frase aqui. C'est près du soleil. É perto do Sol. É o que eu já falei pra você anteriormente. Você trocar a última palavra, o último planeta para outro. E treinar essa frase várias vezes. Chegamos ao fim aqui de mais um estudo de palavras com pequenas frases. Isso que é o mais interessante. Tudo se resume em palavras. Certo. Esquece gramática, conjugação de verbo. Tudo em palavra. Então, pega uma frase que tenha uma palavra que você possa trocar no final. Comece uma frase, termina em Terra. Nesse caso aqui. Tira Terra, põe Sol. Tira Sol, põe Lua. Tira Lua, põe Planeta. Tira Planeta, põe Mercúrio. Tira Mercúrio, põe Plutão. Vai trocando. Só que a frase é a mesma. E vai repetindo em voz alta. Faça isso de frente pro espelho em voz alta. Vai te ajudar na articulação. O francês tem que ser bem articulado. Mas é isso, então. Se você ainda não se inscreveu para a Semana do Francês, aqui deve ter o link em algum lugar da página, semana-do-francês.com. E também, se você tem interesse em participar de dois dias de imersão do Encontro Nacional de Idiomas, onde a gente aborda durante dois dias, presencialmente, em loco, vários aspectos do aprendizado de idiomas, vários quesitos que você não deve fazer, medo de falar em público. Algumas crenças limitantes também são abordadas nesses dois dias de pura imersão para o Congresso Nacional de Idiomas, esse Encontro Nacional de Idiomas. E, de repente, pode ser bem interessante para você, para acelerar o seu aprendizado. Vários professores, vários palestrantes durante dois dias. Aqui também deve ter o link. Não se esqueça. Eu te vejo num desses lugares. Ou no próximo vídeo, ou na Semana do Francês, ou nesse Encontro Nacional de Idiomas. Merci beaucoup et très bientôt. Salut! Tchau, tchau!